Olá, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo com Samuca. Oi! E agora é o nosso quarto episódio, né? Olha, é um prazer estar aqui com você novamente. E aqui a gente vai falar sobre uma dúvida que você recebe muito, né? Que é como lidar com crítica, com haters. Uma boa, essa é muito boa e é o que normalmente muito aparece pra galera que tá querendo fazer alguma coisa, empreender, qualquer tipo de trabalho que queira crescer mais. Quem tem a ânsia de crescer mais, de produzir, ou começa a destacar, a aparecer em algum momento, começa a receber paulada, né? Começa a receber críticas. Tem gente que nem começa já por ter medo disso, né? Isso, tem gente que às vezes já nem começa, se sabota justamente com medo da crítica. Na verdade, uma das maiores causas, eu acho que, dos empreendedores ou dos negócios, muitas vezes são as pessoas, os sentimentos das pessoas que às vezes é de insegurança ou de não confiar. Você vê às vezes pessoas que muitas vezes têm confiança pra caramba, às vezes nem tem uma técnica tão boa, mas tem uma confiança tão grande, fala tão bem, que as pessoas admiram, né? E aí uma pessoa que tem um puta potencial, que tem um conhecimento, uma técnica genial, fica inseguro e acaba não conseguindo evoluir tanto. Putz, sim, como que faz, né? Pra acabar com isso. E acho interessante, uma coisa que eu acho interessante, a gente tá aqui, né, do lado da onde aconteceu o Demap ontem, né? Demap São Paulo, aqui no Ayambi. E aqui atrás, a gente tava comentando mais cedo, né? Um quadro do Romero Brito. Eu admiro muito o Romero Brito, né? Mas, em alguns mercados, existe uma crítica muito grande. A galera detona ele, criticando, dizendo que o trabalho dele é infantil, parece um pint, ou o que seja, né? O que quer que seja. O grande ponto, né, é que não dá pra ignorar que é um grande artista. O grande ponto é que não dá pra ignorar... Que ele colocou o dedo aí. O grande ponto é que não dá pra ignorar é que ele é um artista que se destacou não só no Brasil, como no mundo. Hoje mora em Miami, tem estúdio nos Estados Unidos, que é um trabalho brilhante, como um trabalho comercial, um trabalho que não pode ser ignorado, né? Então, assim, só que ele leva muita crítica de pessoas que, talvez, são artistas frustrados, que não conseguem, talvez, vender a sua arte. E quem vende, quem cresce, quem se destaca, ganha notoriedade e vai despertar, muitas vezes, inveja, vai despertar, muitas vezes, pessoas que querem criticar o que quer que seja, o que quer que seja, que a pessoa que se destaca faça, vai ter gente que é frustrada consigo mesmo ou com outras pessoas que querem criticar. Isso é normal. O grande negócio é, será que se o Romero Brito ouvisse essas críticas todas, né? Eu não conheço como um todo a história dele, mas eu conheço um pouco o que eu conheço e imagino que se ele tivesse escutado as críticas que fizeram a arte dele, talvez ele nunca teria evoluído e hoje não estaria com a grana que ele provavelmente está ou no status que ele está, né? Um dos maiores artistas. Até no aeroporto de Miami, né? Até no aeroporto de Miami tem um coração com ele lá. Em Orlando tem, às vezes, você vê a coisa da Disney com o Mickey lá com a arte dele. Então, assim, o que é a primeira coisa? Eu acho que a primeira coisa é saber que não importa o que você fizer, você pode fazer o melhor trabalho do mundo. sempre vai ter gente, Zé Ruela, pra te encher o seu saco. Não importa o que você fizer. E quem te enche o saco normalmente são os Zé Ruelas. Coloca isso na cabeça. Gente importante, gente bem-sucedida, não tem tempo pra ficar criticando os outros. Esse é o grande ponto. Então, primeiro, se policie. Vamos começar, né? Aquela coisa. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Esse é o primeiro ponto, né? Ou melhor, né? Melhor ainda. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Então, o cara tá no mercado se destacando. Energia, parabeniza, seja grato, que você aprendeu. Ou inverter, não vamos criticar também. Quantas pessoas criticam as companhias aéreas por causa do lanchinho. Mas não fala, poxa, essa companhia comprou um avião de 100 milhões de reais ou de dólares. Olha, essa companhia serve a gente, me traz em uma hora um percurso que eu podia fazer em oito horas. Ou o que quer que seja, né? Olha o dedo de novo aí, ó. Essa câmera... Tô brincando. Brincadeira, amor. Muito obrigado por estar segurando pra mim e estar filmando. Era só pra estourar, não dá pra perder a piada. Mas o grande ponto é esse, gente. As pessoas não conseguem ter aí, de fato... Não ter que encher o saco com os outros. E, infelizmente, eu vou falar uma coisa que prejudica muito. E se todo mundo entender isso, uma coisa que eu acho que prejudica muito o Brasil. É literalmente o mindset brasileiro. É a mentalidade do brasileiro. Eu vi uma estatística, eu não sei. Eu não sou católico e quem católico às vezes pode saber melhor disso. O Brasil é o maior país católico do mundo. E dizem que o Brasil tem menos pessoas bentificadas, conhecidas como santo, é isso mesmo? Do que a China, que é um país minimamente católico. O Brasil tem menos pessoas... Tem menos pessoas bentificadas do que a China. Por que isso acontece? Provavelmente dizem que é por causa que o brasileiro tem... Porque um dos maiores fatores para se bentificar uma pessoa são depoimentos, reconhecimentos. E o brasileiro é um povo que tem muita dificuldade de reconhecer o próximo. Muita dificuldade de reconhecer o outro. A gente é um povo que, quando um brasileiro se destaca lá fora, a gente mete o pau no cara. A gente critica e tem que falar e tem que assumir isso aí. Se o brasileiro soubesse honrar o que é do brasileiro, se o brasileiro não tivesse só que pagar pau para o que é lá fora e meter o pau aqui, eu acho que os nossos atletas, os nossos empresários teriam outro apoio e o país estaria muito maior do que é. Então eu acho que esse é um grande ponto importante que tem que pensar, tem que parar para pensar. Então é o seguinte, parar de criticar os outros também, pensar nesse lado. E outra, liga o botão do... Foda-se. E o botão do foda? Faça o trabalho o melhor que você puder e se lasque, caga, para o que os outros vão falar, do que você fizer. Porque não importa a qualidade, o quão bom você fizer, qualquer coisa que você fizer, tá? As pessoas vão criticar, te encher o saco. Então dane-se, faz mesmo assim, faz o melhor possível. Se você tem consciência de que o seu trabalho é bom, ajuda as pessoas e muda, faz. Agora, se você também recebe muita crítica construtiva, que pode ser que possa melhorar, receba isso também, melhore, tá? Mas eu acho que esse é um ponto que você saber, tá consciente, que não importa o que você fizer, vai ter gente que vai, não vai gostar e vai querer te encher o seu saco e continua o seu trabalho. Keep going. E saiba que quanto mais você fizer, mais se destacar, mais as pessoas vão ter, querendo te encher o saco. Esse é o grande ponto, continua, vai embora, vai firme, bora fazer acontecer. Ah, se gostou, deixa o seu comentário aqui, comenta se pra você também é assim, deixa o seu curtir aqui, comenta pra mim aqui, entendeu? E manda sugestões também do próximo, né? Ah, manda sugestões dos próximos bate-papo com o Samuca que você gostaria de ver aqui, beleza? Tchau.